Eu tenho uma proposta, escuta bem, vou te dizer Que tal eu e você morando junto, eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é novo, a nossa casinha já tá pronta, só falta amobiliar Mas um dia a gente chega lá, papai e céu vai abençoar o nosso amor Que tal se a gente juntar, nossas camas de solteio E fazer uma cama de casal, um fim de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar, nossas camas de solteio E fazer uma cama de casal, um fim de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Eu tenho uma proposta, escuta bem, vou te dizer Que tal eu e você morando junto, eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito, a nossa casinha já tá pronta, só falta amobiliar Mas um dia a gente chega lá, papai e céu vai abençoar o nosso amor Que tal se a gente juntar, nossas camas de solteio E fazer uma cama de casal, um fim de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar, nossas camas de solteio E fazer uma cama de casal, um fim de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois O luxo a gente deixa pra depois Eu resolvi não mais te procurar Mas hoje não é o meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Te esquecer me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Eu resolvi não mais te procurar Mas hoje não é o meu dia de sorte Mas hoje não é o meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Te esquecer me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Tchau, tchau. Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sei que não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ver toda tua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Porque seu coração é meu Você tem sensação Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sei que não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ver toda tua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Se para a banda doce sensação É o lançamento pra você Você partiu o meu peito e me deixou na saudade Foi difícil de te esquecer Mas sua ficha caiu, sou sua cara a metade E agora vai ser pra valer Você partiu o meu peito e me deixou na saudade Foi difícil de te esquecer Mas sua ficha caiu, sou sua cara a metade E agora vai ser pra valer Lutei demais Lutei demais Foi difícil de te esquecer Eu te amo Luta na cara E agora vai ser pra valer Sei que a gente se ama E agora vai ser pra valer Sei que a gente se ama Sei que a gente se ama E agora vai ser pra valer Você partiu o meu peito e me deixou na saudade Foi difícil de te esquecer Foi difícil de te esquecer Mas sua ficha caiu, sou sua cara a metade E agora vai ser pra valer Lutei demais Lutei demais Lutei demais Foi difícil de te esquecer Eu te amo Tá na cara Não dá pra esconder Sei que a gente se ama E agora vai ser pra valer Lutei demais Tá difícil de te esquecer Eu te amo Eu te amo Tá na cara Não dá pra esconder Sei que a gente se ama E agora vai ser pra valer Sei que a gente se ama E agora vai ser pra valer E agora vai ser pra valer Sei que a gente se ama E agora vai ser pra valer Sei que a gente se ama E agora vai ser pra valer Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toca o seu travesti, é um mundo mais parecido Se ouve natural, você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Se você existe e eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toca o samba, brilha o luz, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, de uma noite jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, de uma noite jamais vai ser seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela A tira do que se me leva 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 Aqui não, aqui é casal raiz Tava pronta pra virar o jogo Pra fugir desse jovem A tira do que se me leva Seu ponto forte é saber E o que se me leva A tira do que se me leva Você não olha Eu não tenho autoridade Eu não tenho autoridade A tira do que se me leva Hoje eu não tenho A tira do que se me leva Se me leva A tira do que se me leva Tira do que se me leva Hoje eu não tenho A tira do que se me leva 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 E o que se me leva Se você passar pelaquela porta que você não entra mais Pense bem, pra não querer voltar atrás Quando a cabeça não pensa, o corpo vai nascer Se passar pela porta, já vai, vai, me esquece Porque o amor desse neguinho, você não era assim Porque o amor desse neguinho, você não merece Vamo nos pés, Caminé! Diego, só gravando tanto! Amar com sensação, meu irmão! E um dia você vai pedir pra voltar pra mim E eu não vou querer E passa o tempo que passa Você não vai me esquecer O amor que eu te dei, ninguém vai te dar Pense bem na decisão que você vai tomar Se você passar pelaquela porta que você não entra mais Pense bem, pra não querer voltar atrás Quando a cabeça não pensa, o corpo vai nascer Se passar pela porta, já vai, vai, me esquece Porque o amor desse neguinho, você não merece Porque o amor desse neguinho, você não merece Se passar pela porta, já vai, vai, me esquece Eu sei que você fala por aí que não Estou naquele pedra sem coração Mas na madrugada vem me procurar Então era só um lance e uma administração E o corpo só era sua animação O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta, na cama mal lotada Com a roupa pela gala O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada, viu que estava errada Tá desesperada Tá logo é pra me encontrar 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 Eu sei que você fala por aí que não Estou naquele pedra sem coração Mas na madrugada vem me procurar Então era só um lance e uma administração O meu corpo só era sua animação O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta, na cama mal lotada Com a roupa pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada, me fechava errada Tá desesperada Tá logo é pra me encontrar Mas me ver me encontrar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra sem coração Jura que é de pedra sem coração Mas na madrugada vem me procurar Não era só um lance e uma distração O meu corpo só era sua animação O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta, na cama mal lotada Tá desesperada na casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada, me fechava errada Tá logo é pra me encontrar Só vem me ver me procurar Tá me ver me procurar Eu vou agora Opa 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 Eita, menino! Eita, menino! Mas ela veio me chiquetando Enchendo o saco perguntando Quem é essa perua aí? Mas espera aí Mas para aí você não paga Minhas contas já não é da sua conta O que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim Vou te explicar Teu nome dela é E eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser Eu encontrei ela no time Mas ela passou as paradas E que eu não passo com você E o nome dela é Daddy Fé Eu encontrei ela no time E não é minha namorada Mas poderia ser E o nome dela é Daddy Fé Eu encontrei ela no time Mas ela passou as paradas E que eu não passo com você